Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Tá certo, peguei as armas. Vamos nessa A reunião era 20 minutos atrás Por que você demorou tanto? Depois, o que você vai fazer? Quer dizer, depois que tudo isso acabar? Dá uma olhada nessa merda Eu assaltei um cara numa cobertura, tá ligado? Eu tava esperando por isso E aí, você vem ou não? Pra Jersey? Ou é? Que girl? É você? Tem um hospital pra cá Pode ter comida, suprimentos médicos Pode ter médicos que... É o seguinte então Eu tenho um bote salvavidas guardado lá num pier da zona oeste As vezes eles vão querer fazer de tudo pra impedir Quem sabe até tentem te matar pra proteger as coisas deles Espera, que tal a ONU? Deve ter muito ricaço por lá Políticos, estrangeiros Não é complicado Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Políticos, estrangeiros Então, eu vou chegar lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Notícia chocante sobre o departamento de controle de doenças. Parece que temos um veterano na linha. Tchau, tchau. E aí, arruma tuas malas. Tchau, tchau. 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 No espaço do uniforme. Só estou dizendo que está na hora de assumir a responsabilidade. Pressione a tecla estrela para aceitar os custos deste telefonema da penitenciária de Wright's Island. Você soube do Red? O que tem ele? Foi preso de novo. Pressione a tecla estrela. Que porra é essa de veneno verde? Varíola, maluco. Vamos lá. 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 Oi amor, você ouviu isso? Não, não, não. Charles, escuta aqui. Oi, Charles, aqui é a Nancy de novo. Não, não, não. Lembra de quando estávamos na recruta? Nossa, lembro. Não, não. É possível ver os resultados de depender da JTF bem aqui no meio de Manhattan. Não, não. O que temos que fazer é avaliar nossos recursos e definir nossa declaração da missão. A instrução é clara, precisamos retomar o controle. A instrução é clara. A instrução é clara. A instrução é clara. A instrução é clara. A instrução é clara.